Em busca de melhor posição na tabela, o Tricolor vai até o Pará, lá no Baenão, enfrentar o Esmaque e sai de lá com a vitória de 4 a 1, com dois gols da Rafa Travalão, um da Fê Palermo e o outro da Cacau. Aliás, tanto a Fê Palermo e a Cacau fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Tricolor. Mas também você vai ver aqui os resultados das outras partidas e os jogos da oitava rodada do Brasileirão Feminino 2022, além das informações do Brasileirão Sub-20, que deve começar aí no início do mês, e também o Sul-Americano Sub-20, que o Brasil se tornou campeão de 2022. Então, se você quer saber informações do futebol feminino, você está no lugar certo. Vem comigo! Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedores de todo o Brasil. É com muito prazer que estamos aqui de volta para mais uma edição do Vlog do Franco, para te trazer todas as informações do futebol feminino e o que está rolando no Brasileirão Feminino, com a vitória do nosso Tricolor de 4 a 1 sobre o Esmaque e tudo mais, para você ficar bem informado, tá bom? Mas antes, peço gentilmente que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, meu amigo, minha amiga, você não se inscreveu ainda no nosso canal? Deixe essa moral aí para a gente, ajude o Vlog do Franco a subir nas tabelas e aí teremos mais condições de trazer mais e mais conteúdos em relação ao futebol feminino, tá ok? Então, ajude a gente aí, eu conto com a sua ajuda, tá bom? Grande abraço para todos vocês, então vamos lá às informações. Pois bem, gente, o Sub-17, o São Paulo enfrentou aí nesse sábado o Internacional e perdeu mais uma vez por 2 a 0. Então, duas vitórias do Internacional, a primeira aqui em Santa Ana do Panaíba, o Internacional ganhou 2 a 0 e o jogo de volta lá no Rio Grande do Sul, também 2 a 0. Então, o Inter agora está na final e deverá enfrentar o Santos no Campeonato Brasileiro Sub-17, os jogos devem ser aí nessa semana. E agora, terminando o Sub-17, vamos ter aí também o Sub-20, que inicia aí no dia 3 de maio de 2022. Pois é, já foram definidos os grupos do Sub-20. Vamos lá? Você quer saber qual grupo a sua equipe caiu? Então, vou passar para vocês aqui, confira aí os grupos do Brasileirão Feminino Sub-20, que inicia no dia 3 de maio e vai até dia 2 de julho de 2022. Pois bem, no grupo A está, então, São Paulo, Cuiabá, Minas, Brasília e Atlético Goianiense. No grupo B está o Corinthians Juventude, o Havaí Quidema e o Botafogo da Paraíba. No grupo C, Ferroviária, Clube Atlético Mineiro, Vasco da Gama e Fortaleza. No grupo D, América Mineiro, Coritiba e Grêmio. E no grupo E, Fluminense, Flamengo aí, ó, só vai ter aí um clássico regional. É, Goiás e Crespon. E finalizando, o grupo F, Santos, Botafogo do Rio de Janeiro, Esmaque e Ceará. Então, lembrando, o Sub-20, o Brasileirão Sub-20, inicia aí no próximo dia 3 de maio e vai até no dia 7 de julho. E o vlog do Franco está aqui para carregar lenha. Nós vamos acompanhar o Sub-20 como a gente sempre faz, porque agora nós vamos ter transmissão da Elevin. Graças a Deus, né, bem ou mal, a Elevin voltou aí e vamos ter todas as transmissões. Então, consequentemente, nós vamos estar aqui trazendo para vocês os pós-jogos do Sub-20 também, tá certo? Pois bem, pessoal, está aí as informações do Sub-17 e o Sub-20. Agora, sobre a Sul-Americana, a seleção ganhou do Uruguai de 1x0. Gente, que jogaço de bola entre Brasil e Uruguai. Bolas na trave, a Laura pôs bola na trave, o Uruguai pôs bola na trave. E, afinal, a Cris fez um gol e o Brasil ganhou de 1x0. Com a combinação dos outros resultados, ninguém mais alcança o Brasil. O Brasil está bom, tá bom, gente? Então, com o gol da Cris, o Brasil joga agora hoje, daqui a pouco, às 20h30, contra a Venezuela. Mas aí já não interessa mais esse jogo, né? O Brasil vai jogar de boa, já está classificado e já é o campeão do quadro-gola final do Sub-20. Tá legal? Então vamos agora falar sobre o Brasileirão de 2022. Confira aí! Pois bem, pessoal, e acabou há pouco. Nesse instante, o jogo entre Smack 1 e São Paulo 4, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Os gols do São Paulo foram marcados por dois da Rafa Travalão, um da Fê Palermo, o primeiro gol dela vestindo a camisa do Tricolor. E também a Cacau fez seu primeiro gol também, aliás, um golaço, hein? Parabéns, Cacau, pelo lindo gol. Com esse resultado, o São Paulo momentaneamente fica em terceiro lugar, mas ainda pode ser ultrapassado pela Ferroviária, que joga amanhã, e também pelo Corinthians, que também joga nessa segunda-feira, tá bom? Pois bem, foi um jogo muito gostoso de se ver. O São Paulo jogou tranquilo, não teve tanto trabalho. Com exceção do segundo tempo, o Smack tentou ir um pouco pra cima do São Paulo, depois de estar perdendo 3x1, certo? Primeiro, a Rafa Travalão fez um gol logo no começo do jogo, e assim ficou 1x0. Logo em seguida, o Smack empatou, ficou 1x1. E depois a Rafa Travalão de novo recebeu uma bola na frente e fez 2x1. E ainda no primeiro tempo, depois de cruzamento e escanteio, a Fê Palermo acertou de cabeça e fez 3x1. E pra finalizar, o golaço da Cacau no final do jogo, selando assim a goleada de 4x1 para o Tricolor Paulista, tá certo? Então, vamos lá ver agora então os gols de Smack 1 e São Paulo 4, e depois eu trazer pra vocês aqui a nossa opinião, e você vai ficar sabendo também os resultados dos outros jogos da sétima rodada do Brasileirão Feminino, tá bom? Então veja os gols aí de Smack 1, São Paulo 4. Em busca de melhor posição na tabela, o Tricolor vai até o Pará, no Baenão, enfrentar a equipe do Smack, e logo no primeiro minuto de jogo, a Rafa Travalão recebe na área e manda uma bomba de esquerda. Lindo gol da Travalão. Reveja o gol. Smack 0, São Paulo 1. Não temos o gol de empate do Smack. E de novo ela, Travalão recebe na frente. Ela vai levando a bola, vê a goleira adiantada e faz um toque de cobertura. É o segundo gol dela na partida. E veja o gol. Smack 1, São Paulo 2. E ainda no primeiro tempo, cruzamento de escanteio na esquerda, e quem sobe pra marcar ela, a Fê Palermo, pra marcar seu primeiro gol no Tricolor. E veja aí o gol da Fê Palermo. Smack 1, São Paulo 3. E no finalzinho de jogo, pra encerrar a goleada, a Dani faz um lindo lançamento pra Cacau na frente. Ela vê a goleira adiantada e faz um lindo gol de cobertura. Lindo gol da Cacau, reveja o gol. Fim de jogo, Smack 1, São Paulo 4. Então tá aí os gols de Smack 1, São Paulo 4. A gente não teve o gol do Smack, devido ao problema de sinal lá, que o pessoal da Elevin disseram que, infelizmente, o sinal vem lá do Pará. E assim, com o problema de sinal, a gente não teve o gol do Smack. Mas, uma partida, como eu falei pra vocês, tranquila para o São Paulo. O Smack até assustou fazendo o empate, mas o São Paulo não teve trabalho nenhum. O São Paulo entrou em campo com a Michele, a Fê Palermo, Thaís Regina, Pardal, Dani e Naná. E aí, depois, no segundo tempo, ele colocou a Thaislane, a Alves, Giovanna, Gislane e a Cacau. Não entendi algumas substituições dele, né? Parecia agora, o time ficou assim, sem um esquema depois dessas substituições. Porque entrou lateral no lugar de atacante, meio de campo, zagueira no lugar de meio de campo. Então, não entendi nada, gente, do que ele fez, a salada que ele fez nessas substituições aí, certo? Mas gostei de ver a Thaislane gostar. Gostei muito da Joyce, como sempre, brigadora. Ela e a Marissa, deu uma constância legal ali no meio de campo, na falta da nossa querida Formiga. A Joyce, eu acho que é a melhor pra estar com essa camisa aí, pra substituir a Formiga. Parabéns, Joyce, gostei muito. Essa menina tem muito futuro aí. Também gostei, gente, da Moniquinha, né? A Mônica, né? Que a gente chama. Não sei por que eles estão chamando agora de Moniquinha. A Moniquinha deu outra constância também no ataque, muito legal também. Ela vai pra cima, ela não tem medo de encarar, tá? Divide legal as bolas. Então, as jogadas, muito legal mesmo. Também gostei da Fê Palermo, jogou tranquila, soberana ali na lateral. Aí depois entrou a Giovana, a Gislane ali também no lugar da Padau. Entrou a Cacau no lugar da Rafa Travalão. A Thaislane entrou no meio. Então, aí eu já não entendi algumas substituições que ele fez, né? Mas vocês conhecem o técnico Lucas Piscinato. Mas o que interessa é que o São Paulo dorme aí, por enquanto, na terceira posição na tabela. Esperando os jogos de amanhã. Tricolor agora volta a jogar no próximo domingo. Próximo domingo, no dia 24, às 15 horas. Aliás, dia 24, meu Deus do céu. Próximo domingo, a oitava rodada, o Tricolor volta a jogar. Domingo é dia 1º de maio. Volta a jogar contra o Red Bull Bragantino em Cotia, tá? Então, vamos passar pra vocês aí, pessoal, os resultados dessa sétima rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, o Palmeiras ganhou do Real Brasília de 4 a 1. Havaí Quirima, 1. Red Bull Bragantino, 0. Red Bull Bragantino que não sabe o que é vencer no campeonato ainda. Crespon, 0. Clube Atlético Mineiro, 3. Smack 1, São Paulo, 4. Internacional, 1. Flamengo, 1. Flamengo caindo nas tabelas, hein? E Ferroviária, 0. Cruzeiro, 1. Olha só, esse jogo tá acontecendo aí agora. Ainda não terminou, certo? E finalizando amanhã nós teremos aí São José e Corinthians e Santos e Grêmio. O jogo do São José e Corinthians será às 16h e Santos e Grêmio será às 20h. Pois bem, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Cruzeiro está ganhando da Ferroviária e assim a Ferroviária vai caindo nas tabelas, hein? Daqui a pouco vamos confirmar, mas terça-feira na nossa live aí, eu e meu amigo Jorge vamos trazer pra vocês todos os jogos do Campeonato Brasileiro da sétima rodada e também os nossos pitacos pra oitava rodada. Então não peca, hein, gente? Terça-feira, às 20h, eu e Jorge Araújo estaremos aqui debatendo sobre o Brasileirão Feminino e também o Futebol Feminino em geral, tá certo? Vamos passar pra vocês então os jogos da oitava rodada que começa no sábado, dia 30. Palmeiras recebe o Internacional no Canidé. Também no sábado o Grêmio recebe o Crespon. E aí os jogos do domingo. O Corinthians recebe a Ferroviária, é o jogo da rodada, hein? Corinthians e Ferroviária disputando aí, né? Quem passa a ser lido ou não, ou fica na frente na tabela. O Real Brasília recebe o Alvaí Kidman. O Flamengo recebe o Smack no Rio de Janeiro. Também no domingo, Cruzeiro e São José dos Campos. E o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino em Cotia. Encerrando a oitava rodada, o Atlético Mineiro recebe o Santos lá no Sesc das Alterosas em Belo Horizonte. Tá aí então, pessoal, as informações do Brasileirão Feminino, os resultados da sétima rodada e também os jogos da oitava rodada do Brasileirão Feminino, que inicia no sábado, no próximo dia 30. Pois bem, mais uma vez avisando a vocês que terça-feira, às 20h, eu e meu amigo Jorge estaremos aqui fazendo uma live juntamente com você, meu amigo, com você, minha amiga, pra gente debater o futebol feminino e o Brasileirão Feminino de 2022. Então anota na sua agenda aí, já convida seu amigo, sua amiga, manda o link pra eles. Olha, terça-feira temos uma live muito legal pra gente debater sobre o futebol feminino. E entre quarta-feira e quinta-feira, vou lançar outro vídeo aí com os gols da rodada do Brasileirão Feminino. Os gols da sétima rodada do Brasileirão Feminino, tá? Espero que você curta e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima e maravilhosa semana e que Deus abençoe a todos. Até terça-feira, se Deus quiser. Fui!